Hoje eu gostaria de abordar um tema de extrema importância para todos os cidadãos que possuem veículos registrados no estado de São Paulo, que é a geração de boletos de multa do Detran SP. Meu nome é Jaime Marques e se esse é um tema que você está buscando, peço que fique comigo até o final, beleza? Primeiramente, é fundamental ressaltar que o pagamento de multa de trânsito é uma obrigação de todo condutor e a falta da quitação pode acarretar em penalidades severas, como a suspensão da carteira de motorista ou a apreensão do veículo. Para gerar o boleto de multa do Detran SP, o procedimento é bastante simples e pode ser feito de forma online, através do site oficial da Secretaria da Fazenda SP. Você vai digitar no seu navegador da seguinte forma, IPVA SP. Apenas isso, dá um Enter e vai clicar na opção Secretaria da Fazenda SP. Ao vir para essa página, clica na opção Cidadão. Ao entrar nessa página, procura a opção IPVA. Jaime Marques, eu estou buscando por emitir boleto de multa, não o IPVA. É por aqui mesmo, segue o vídeo. Clica na opção IPVA para expandir todas essas opções. Vamos procurar a opção Pagamento do IPVA via Pix. Não sai do vídeo porque é muito importante você ler essa informação que a Secretaria da Fazenda SP fixou aqui. Qual é essa mensagem? Leia o que está escrito nessa informação à esquerda para certificar que seu pagamento vai para o destino certo. Eu, Jaime Marques, já paguei a quarta parcela do meu IPVA e nunca tive problemas. Ao chegar nesta página, fique atento a essas informações à esquerda, que diz assim. Ao ler o QR Code com o aplicativo de banco ou instituição de pagamento, aparecerá a informação de que o pagamento é destinado à Secretaria da Fazenda e Planejamento sob o CNPJ tal, tal e em conta do Banco do Brasil. Caso o destinatário do QR Code esteja diferente, não faça o Pix. Então, fique atento a essa informação, ok? Se se sentir seguro das informações obtidas, para prosseguir, será obrigatório entrar com sua conta GovBR e senha. E para fazer isso, é só clicar nessa opção, Entrar com GovBR. Ao abrir essa página oficial do GovBR, coloca seu CPF e sua senha e clica em Avançar. Fazendo isso, você vai entrar nessa página onde poderá escolher o que deseja pagar. Como o título do vídeo é Imprimir boleto de multa no Detran SP, vamos clicar nesse campo, Multas. Na opção Serviço, clica para escolher qual tipo de multa. Eu vou escolher multa de trânsito. Como eu já sei que esse veículo não possui multa e o vídeo é apenas para mostrar como emitir boleto de multa ou ter acesso a outros débitos vinculados ao veículo, vou inserir placa e Renavan apenas para demonstração. Confere se a placa e Renavan está correta e clica em Consultar. Se o veículo não tem débitos de multa, é óbvio que não vai aparecer nada. Para escolher outro tipo de débitos, clica nessa opção, Voltar. Ao clicar na opção Voltar, você será redirecionado para a escolha de outras opções de débitos. Para ilustrar melhor o vídeo, vou clicar na opção IPVA. Coloca a placa e Renavan novamente e clica em Consultar. Quando clicar em Consultar, se tiver débitos relacionados à sua busca, já vai aparecer os valores e alguns dados do proprietário aqui à esquerda. Novamente, a mensagem de aviso à esquerda para onde será destinado o pagamento. Estando de acordo, é só escolher o débito, marcando esse círculo de escolha e clicar na opção Pagar via Pix. É importante ressaltar que o prazo para o pagamento de multa é determinado no próprio documento. E o não cumprimento deste prazo pode acarretar em juros e outras penalidades. Além disso, é fundamental ressaltar a importância de manter a documentação do veículo em dia, evitando transtorno e prejuízos futuros. Como vocês perceberam, a geração do boleto de multa do Detran SP é um procedimento simples e rápido que deve ser realizado com responsabilidade e comprometimento. Não deixe para a última hora. Evite transtornos e mantenha a sua situação regularizada perante as leis de trânsito. Me coloco à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, se porventuras vier ter. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se gostou, deixa o like. Se possível, inscreva-se no canal. Grande abraço de Jaime Marques e até a próxima.